Oi pessoal, professor Bruno na área agora com uma questão de direito civil para o nosso projeto Turbinando a FGV. Vamos agora de simulação. Direito civil, uma questão que cobrou o tema simulação. Curta esse vídeo e se inscreva no canal para você continuar recebendo esses vídeos do nosso projeto, tá bom? Veja uma questão, diz o seguinte, Ademir queria doar um dos seus terrenos a seu sobrinho João, mas sabia que sua esposa Delma não concordaria com isso. E, dona Delma, hein? Assim doou o terreno para o seu amigo Kleber, que após alguns meses repassou o imóvel a João. Deu uma despertinho, né, o Ademir? Conforme previamente acertado entre Ademir e Kleber. Então, assim, a dona Delma não concordava. Aí ele fez o seguinte, tudo bem, vou doar o terreno para o amigo Kleber e o Kleber passaria para o João depois, após alguns meses. Nesse caso, ocorreu dolo, fraude contra credores, lesão, simulação ou erro? Ora, pessoal, para respondermos essa questão, nós temos que ir ao artigo 167 do Código Civil, que diz que será nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma. Haverá simulação nos negócios jurídicos quando, primeiro, aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas as quais realmente se conferem ou transmitem. Não foi o caso? Dona Delma não concordava para transmitir o imóvel para o sobrinho. Aí ele transferiu para o... foi para o amigo? Foi para o amigo e o amigo passaria para o sobrinho depois. E é justamente isso. Aparenta conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas as quais realmente se conferem ou transmitem. Dois, contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira, ou os instrumentos particulares forem antedatados ou pós-datados. Ora, então, artigo 167, parágrafo 1º, inciso 1º, traz para nós aqui a justificativa de por que essa questão está com base na simulação. O Ademir simulou. Portanto, esse negócio jurídico, ele é nulo. Ok, pessoal? E aí, gostaram da questão de hoje? Dê o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri